FIRMEZA NA ROCHA 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 Passa o carro e mete bronca Nessa selva aqui é o macaco que manda FIRMEZA NA ROCHA FIRMEZA NA ROCHA FIRMEZA NA ROCHA FIRMEZA NA ROCHA E fé no redeitor Entre na arena e não trema Salve macaco FIRMEZA NA ROCHA FIRMEZA NA ROCHA FIRMEZA NA ROCHA FIRMEZA NA ROCHA